Você que faz parte do programa Bolsa Família, se eu fosse você eu não perdi esse vídeo por nada. É isso mesmo, você que faz parte do programa Bolsa Família, você que está na fila de espera, você entrou já nesse mês de junho, ainda não entrou, já fez uma conferência, já fez uma consulta aí para ver se você foi selecionado, foi selecionada, saiu uma lista aí de novas famílias, viu? E o Vale Gás, muita gente batendo na tecla, várias famílias estão recebendo o Vale Gás pela primeira vez, porém, a grande maioria não, e é triste, as 300 mil vagas do Vale Gás que foram cortadas de janeiro até agora ainda não foi confirmado, mas o governo anunciou através de uma nota o que vem por aí. Está iniciando a semana, o governo sancionou, o presidente Lula sancionou as mudanças, o governo não fala nas emendas que serão votadas, o 10º das manchetes, o governo quer distância, é igual um vampiro quando vê um alho, né, quer distância, e aí a gente pergunta os deputados, os senadores que irão votar, vão precisar da maioria. Primeira informação que eu quero passar para você é sobre o empréstimo, né, tem muita gente perguntando, Alex, o empréstimo vai sair? Vai. Vocês lembram que quando o governo aprovou o empréstimo do Auxílio Brasil, aqui, o empréstimo do Auxílio Brasil, muita gente criticou? Agora, o governo atual criticou muito, ah, como é que você faz empréstimo do Auxílio Brasil, as pessoas recebem R$ 600, R$ 400, R$ 700, e aí vai ficar pagando o empréstimo, que maldade deveria perdoar. Só que o governo assumiu e não perdoou. E o pior, agora já se fala no novo empréstimo que vai sair a partir do mês de, tudo indica, agosto. Valores, porcentagem, quais serão as regras, quem terá direito, pelo menos são muitos rumores, regras, expectativas, tudo isso está sendo ventilado, mas nada oficial, tá? Mas a verdade é que o governo vai apostar agora no Bolsa Família, no empréstimo para todo mundo que está no Bolsa Família. Alex, meu nome está sujo no SPC Serasa, eu vou ter chance? O governo lançou o Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil vai ajudar aí mais de 80 milhões de brasileiros que estão com nome sujo, pessoas dentro ou fora do Bolsa Família, a recuperar o seu nome limpo. E aí o governo disse que até o nome limpo, negocie ou renegocie. Quem deve até R$ 5 mil até 31 de dezembro do ano passado, 2022, vai ter chance de parcelar em até 60 meses. Quem deve até R$ 100 num banco, direto no banco, você vai ter que renegociar. O governo diz que os bancos vão ter que perdoar quem deve até R$ 100 num banco. Agora, quem deve R$ 100 de internet, de água, de luz, nesse caso é difícil. Vai ter que renegociar. Deixa eu mostrar aqui, porque o presidente Lula sancionou na última sexta-feira, muita gente está voando sobre isso. Então, deixa eu mostrar aqui o que foi que o governo confirmou sobre os erros que aconteceram em abril e agora está repetindo os erros de novo, ou seja, está bloqueando muita gente, cortando muita gente, pagando a metade para muita gente, retroativo está liberando para uns e outros. Não, ou seja, é um show de erros e mais erros. Eu fico observando, puxa vida, quantos e quantos erros. Quando é que isso vai acabar, hein? Quando é que vai acabar esse negócio aí? Pelo amor de Deus, gente, que coisa, hein? Que situação. Deixa eu mostrar aqui, olha só aí no teu celular, no teu notebook, o que o presidente se sancionou na última semana. E aí pegou muita gente de surpresa e questionando o Alex. E agora, como fica, hein? Então, primeiro deixa eu mostrar aqui essa notícia. O presidente Lula assinou o decreto regulamentando o novo Bolsa Família. O novo Bolsa Família pode ser solicitado por famílias com renda de até R$ 218,00 por pessoa e deve pagar um valor mínimo de R$ 600,00 por benefício. E aí vem as notícias dizendo justamente o seguinte. O presidente Lula assinou na última sexta-feira, 16 de junho, o decreto nº 11.566, regulamentando a gestão e administração dos pagamentos do conjunto de benefícios que constituem o programa Bolsa Família, tá? Então, já é oficial. E aí, o governo vem tocando na seguinte tecla. Deixa eu mostrar aqui, porque os benefícios do programa Bolsa Família é composto por isso aqui, ó. Olha no teu celular, no teu notebook, para você entender aí todo esse processo, tá, gente? Para você não ficar de fora. Então, olha só, os benefícios do programa é composto por benefício de renda de cidadania, benefício complementar, benefício de primeira infância, benefício variável familiar, R$ 140,00, R$ 50,00 para as crianças acima de 7 anos, as grávidas, R$ 150,00 para as crianças menores de 6 anos. E o benefício que fala aí, que é o extraordinário de transição, que é caráter temporário. Temporário. Então, o presidente Lula sancionou na última sexta-feira, e aí a gente fica questionando, cadê as outras R$ 257,00 que vai ter a votação? Parece que não vai ter mais até o dia 30? Tem que ser votado. Se não votar o Ministério, a medida provisória pode ser caducada? Pode acontecer isso, a não ser que o presidente Lula volta atrás, e aí para evitar uma perda total, pode prorrogar uma nova medida provisória. Então, deixa eu mostrar aqui para você, porque o governo anunciou o que deseja e o que está fazendo nesse mês de junho, e os números dos Valigás, os números das novas famílias, eu ainda questiono aqui, quando é que vai ser confirmado de forma oficial? Então, esses são os números oficiais até agora, mês de junho, atenção, mês de junho, você que faz parte do programa Bolsa Família, esse é o site oficial do governo, o programa Bolsa Família do mês de junho, que foi confirmado, aí diz, as famílias beneficiárias por unidade federativa, ou seja, por cada estado, nesse mês de junho, quantas famílias são beneficiadas em cada região, em cada estado, Acre, Lagoas Amapá, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraíba, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, tem tudo aqui, por exemplo, Acre tem 130.655 nesse mês de junho, em São Paulo, como você está vendo aqui embaixo, tem 2.575.285 pessoas e por aí vai, tá? Aí o governo confirmou os números desse mês de junho, dizendo que tem 21,2 milhões de famílias que estão recebendo nesse mês de junho, o governo está liberando quase 15 bilhões, né, são 14,9 bilhões de reais de investimento, que é um recorde no programa, são mais de 54 milhões de pessoas atendidas, e aí o maior valor médio do benefício da história, que é 705,40 reais. Não é que você recebe 705, 705, você recebe 600, aí vem os outros bônus, que aumentam e quando faz a matemática, fica nesse valor médio, 705. 50 reais está iniciando para as crianças com 7 anos até 12 anos, no caso são 12,3 milhões de crianças que passaram a receber 50 reais, estão passando a receber, né, já que estamos no início dos pagamentos, 2,4 milhões de adolescentes a partir dos 12 anos, um dia e até 18 anos incompletos, tá gente, incompletos, e 943 mil gestantes, portanto estão recebendo 50 reais, além dos 150 reais para as crianças com até 6 anos, 11 meses e 30 dias. Aí vem o que o governo confirmou nesse mês de junho, a região norte, quantas famílias contempladas, o valor do investimento, o valor médio do benefício, 740 reais na região norte, ó, 740 reais, 37 centavos o valor médio. Na região nordeste, são 9,73 milhões de famílias contempladas, o investimento de 6,7 bilhões de reais, e aí o valor médio já é um pouquinho menor, 696 reais 76 centavos, tá, aí vem a região centro-oeste, os números, vem a região sudeste e a região sul, portanto aí são os números. Fala do Vale Gás também, só que, preste atenção, em junho o governo federal paga também no mês do calendário do Bolsa Família, o auxílio Gás, a beneficiários em maior condição de vulnerabilidade social em todo o país, são apenas, são atendidas mais de 5,62 milhões de famílias, um com benefício de 109 reais, o investimento federal é de 612,9 milhões, tá vendo aqui, ó, 5,62 milhões, esse número era para estar em 5,95, ou seja, as 300 mil pessoas que foram cortadas de janeiro até agora, e cadê, cadê essas vagas que foram cortadas? Aqui fala na divisão por regiões, nordeste, que concentra o maior número de contemplados, e aí vem as outras regiões, tá, então, tá aí, os números do Vale Gás, famílias entrando, são os números desse mês de junho, só que o governo não confirmou quantas famílias no Vale Gás, e quantas famílias estão entrando no Bolsa Família, eu já vi algumas famílias dizendo, Alex, recebi meu Vale Gás contemplado, que bom, mas também já vi muita gente dizendo, nunca recebi o Vale Gás, tenho esperança agora, até agora, nada, pergunta a você, você que nunca recebeu o Vale Gás, você foi selecionado nesse mês de junho, sim ou não? Comenta aqui, conhece alguém que passou a receber Vale Gás, um vizinho, um amigo, um primo, um parente, comenta aqui, tá, outra coisa, você que tá entrando agora, nesse mês de junho, no Bolsa Família, deu certo? Foi contemplado, contemplada, conhece alguém, alguma família que tá entrando agora pela primeira vez em junho, comenta aqui pra gente ter uma ideia, tá, já que tem aí quase 500 mil pessoas na fila de espera, quantas pessoas, o governo geralmente passa esses números durante os pagamentos, ou seja, acredito, né, que o governo deve fazer esse, no final dessa semana, ou no início da outra semana, deve confirmar os números reais de Vale Gás, país, né, e também dos novos beneficiários. Alex, fala do, do empréstimo, procede essa informação? Gente, agosto, a gente tá esperando daqui pro mês de agosto ser confirmado todas as regras desse empréstimo do Bolsa Família, onde o governo criticou muito o empréstimo do Auxílio Brasil, mas tá dizendo que vai ser diferente agora, né? Então vai escolher os bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, vão fazer os empréstimos, os bancos privados também deverão ser selecionados, tipo Itaú, Bradesco, Santa D, mas ainda falta ser confirmado, tá? Regras, valores, quem terá direito, ainda será divulgado tudo isso. Será uma grande liberação pra você que quer negociar, você que quer empreender, você que já tem um negócio e quer uma ajuda do governo, tá? O governo, além de fazer um empréstimo do Bolsa Família, vai fazer uma linha de crédito especial justamente pra todo mundo do Bolsa Família, pra quem quer empreender, né? Pra quem quer dar o primeiro passo pra investir, pra quem quer incrementar, que já tem um negócio, então é ficar atento. O Alex, quem mora só vai ter direito, faz parte do Bolsa Família? Vai. Só que, quem tem uma família maior, quem recebe um valor maior, por exemplo, uma pessoa só mora, recebe R$600,00 no mínimo. Uma família com duas pessoas, mãe e filha, a filha sendo menor, R$600,00, com os R$150,00, R$750,00. Se tiver o Vale Gás, aí aumenta mais R$109,00, passa dos R$800,00. Só que, uma família com seis pessoas, com sete pessoas, o valor é maior. Tem gente recebendo aí mais de R$1.000,00. Então, essas pessoas que recebem mais no Bolsa Família vão ter direito a um valor maior no empréstimo do Bolsa Família. Repito, o governo atual criticou muito o empréstimo do Auxílio Brasil, tanto que chegou a suspender, mas agora tá aí fazendo um trabalho pra trazer de volta. Vai voltar o empréstimo do Bolsa Família? Vai. Só que vai ser totalmente diferente esse empréstimo do Bolsa pra esse empréstimo do Auxílio Brasil. Pra quem não lembra, o empréstimo do Auxílio Brasil tem mais de 3% de juros ao mês. E agora, a expectativa é que seja um juro menor. Então, muitos criticaram, mas agora viram que tem que empreender. O que é isso? O governo quer fazer com que você, que recebe a Bolsa Família, passe a ter uma ajuda do próprio governo e passe a negociar, ganhar dinheiro. Eu já venho falando. A melhor fórmula, primeiro, é dar emprego pro povo, gente. Tem que incentivar. Você que tem um filho, por exemplo, de 18 anos, 19 anos, tá desempregado. O governo tem que incentivar o comércio, o aregista, a indústria, dar emprego pra ele. Dar emprego pro seu filho. E aí o governo vai... Essa empresa tem que contratar o seu filho com 18 anos, 19 anos, já terminou estudos, mas não tem oportunidade, consegue emprego, então essa empresa pagaria menos impostos. Seu marido, presente, tá desempregado, tem 50 anos, 48 anos. Pro mercado é considerado velho, infelizmente. A empresa que contratar o seu marido com 48, 50 anos vai pagar menos impostos, tá? A empresa que não contratar paga o imposto que já vem pagando. Agora, a empresa que contratar o pessoal do Bolsa Família vai pagar menos impostos. Agora, carteira assinada, 10 terceiros férias, eu defendo Bolsa Família, emprego pro Bolsa Família. Por isso que a gente vai iniciar uma campanha, para acompanhar tudo isso, vai ter o recesso agora, estamos aguardando essa votação dessas 250 emendas, enfim, tá? O governo fala em 24 meses que a regra de proteção, que muita gente fica indignada. A regra de proteção tem muita gente dizendo, Alex, eu ganhava 600 e agora vou receber só os 300 reais. Por quê? Porque o governo diz que quem subiu sua renda, quem recebeu, por exemplo, o auxílio emergencial no ano passado, quem teve um acréscimo, o quinis, o vendido do quinis, tá fazendo, tá dedurando, tá fazendo entrega a todo pessoal, é todo pessoal que teve uma renda maior, entregando ao Ministério do Bolsa Família. Isso resulta em quê? Cortes, bloqueios, redução nos valores, tá? Então, essa questão de 24 meses, isso aqui é pra você estar na regra de proteção, o governo diz, olha, você aumentou a renda e não passou de meio salário mínimo por pessoa, ou seja, 660. Então, se você recebe até 660 reais por pessoa, que é renda per capita, então você continua no programa da sua família, porém, vai receber só a metade durante 24 meses. Depois disso, vai ser excluído. Então, o governo quer, com empréstimo, as pessoas que fizeram empréstimo, na hora que começar a subir a renda com 4, 5, 6 meses, aí o quinis vai dizer, ó, essa pessoa conseguiu empréstimo 3 mil, 5 mil, 8 mil reais, ninguém sabe o valor total. Estou dando um exemplo. Então, com 5, 6 meses, subiu a renda, a pessoa começou a ganhar mais dinheiro, está negociando, está dando certo, então o quinis vai dizer, essa pessoa aqui já ultrapassou meio salário, aliás, já ultrapassou os 218 reais, que é o valor permitido, mas ainda está na casa dos 660, menos de 660 reais por pessoa. Então, entra na regra de proteção. Olha, a partir de hoje, você fez seu empréstimo, mas agora você vai receber a metade do seu Bolsa Família, tá? Durante dois anos, 24 meses. Diz que é a regra de proteção. Agora, se ultrapassar os 660 reais, ser maior que meio salário mínimo, aí não tem direito a regra de proteção, aí já é cortado. Então, tem que estar atento a isso aí, tá? Você é a favor. Quem é a favor do empréstimo do Bolsa Família? Diz aí. Quem é contra o empréstimo do Bolsa Família? Comenta aqui, para você ter ideia. O governo criticou o empréstimo do Auxílio Brasil, mas agora vai trazer o seu empréstimo, o empréstimo do Bolsa Família. É outro formato, é outro sistema, são novas regras, juros menores. Todo mundo do Bolsa Família terá direito. Quem tem o nome sujo, a linha não se sabe se vai ter direito ou não, tá? Por isso que eles lançaram aí o tal do Desenrola Brasil, e aí devem dizer o seguinte, olha, você está com o nome sujo, vai renegociar o Desenrola Brasil, e aí quando dividir, você não paga a primeira parcela, seu nome já está limpo e você tem direito a empréstimo. Eu acredito que poderá ser assim, poderá. Vamos aguardar as regras, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo, se inscrever, esse destacado vermelho, clica nele, fazendo isso, apareceu no sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Cartão do Ceará Sem Fome, vou deixar aqui o link, você que mora no Ceará, olha, são 500 folhas, muita gente foi selecionada e não sabe, então é bom você acessar o aplicativo, ou melhor, o link, vou deixar aqui o link embaixo para você que mora no Ceará, 300 reais, tá gente? Pernambuco já está pagando 150 reais, o governo federal, a gente está aguardando como vai ficar aí a votação, né, as 257 emendas e lembrar também sobre os cartões, os cartões do Bolsa Família, os novos cartões, quase 8 milhões de cartões que já deveria estar sendo liberado, mas até agora não foi entregue, estamos acompanhando, tá? O presidente Lula sancionou, né, assinou o decreto de lei número 11.566 do novo Bolsa Família, significa que já leio esses bônus, bônus de 50 reais, reais que a gente quer 100, bônus de 50 reais para as crianças com 7 anos acima e também bônus para as grávidas, eu quero 100 reais, tá? Eu quero 100 reais. Beleza pessoal, certinho? Muito bem, ó, compartilha esse vídeo, você já olhou seu aplicativo aí? Já está aparecendo um valor direitinho? Quem foi selecionado para o Vale Gás, comenta aqui, o seu bônus de 50 reais está saindo? O retroativo também está saindo? Eu já vi muita gente comemorando porque o valor já está aparecendo, porém, vi alguns também dizendo o seguinte, Alex, eu voltei a receber, foi desbloqueado, vou receber agora em junho, só que o meu retroativo do mês passado de maio e abril não saiu. Liga para o 121 para ter mais detalhes, provavelmente você vai ter que ir na caixa e receber o valor que está bloqueado lá de maio e abril. Isso aconteceu também no mês de maio, aliás, no mês de abril aconteceu isso, muita gente aí tinha sido bloqueada e foi liberado, recebeu o mês corrente, né, o mês que está andando e os outros meses ficaram bloqueados, esteve aqui na caixa, chegou na caixa e recebeu lá, na boca do caixa. Então, fique atento a isso, ok? Certinho, pessoal? Espero ter ajudado, tá? Compartilha esse vídeo, eu estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente, beijo no seu coração, uma semana abençoada, até a próxima, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto